Vai atrás, Fabão, Johnny, Rodrigo Fabiano, Brasília, Baiano, Thiago Galhardo. Talvez ouvindo assim, você já tenha escutado as narrações de rádio e de TV. Quem sabe até lido nos jornais? Mas para Thiago Galhardo, aquela seria uma chamada diferente. A preleção era diferente. A partida era contra o Flamengo, ainda na base pelo Bangu. Mas Thiago não era para estar ali. Eu disse, não era. Exatamente. Edson de Souza Nogueira, o Mazolinha, é quem nos explica. Foi de um jogo contra o Flamengo que teve aqui. Eu até mandei um vídeo para você no YouTube, a preeleição do jogo. Só que teve uns percalços aqui, né? E alguma coisa chateou aqui, muito grande ele. E o Thiago, a personalidade dele é muito forte, né? E nós tínhamos um jogo contra o Flamengo no campo do Arte Sul. Ele chorou, se aborreceu e saiu daqui, né? De onde nós íamos do Bangu para o Arte Sul de Ivan. E ele foi embora, foi embora. Daqui a pouco nós procuramos ele. Cadê o Thiago? O Thiago estava dentro da estação de trem da Guilherme da Silveira. Aí saímos daqui do campo do Bangu, que fica ao lado da estação. Fomos lá na estação. Falei, vamos embora. Vamos que você vai jogar sim. Você vai jogar sim. Eu sentei com ele na sala e conversei com ele. Falei, rapaz, hoje você dá dois, três passos atrás na tua vida. Para que amanhã você dê um passo firme após o outro. Hoje você vai jogar contra o Flamengo Juniores. Daqui a um ano, no Campeonato Carioca de 2010, em nome de Jesus, você vai estar jogando contra o Flamengo profissional. E assim foi dito e feito, cara. Aquele ano de 2009, ele jogou esse jogo. E logo em janeiro, né? Que começava o Campeonato Carioca, ele subiu aos profissionais e estreou contra o Flamengo no Engenhão. Foi, assim, algo de Deus na vida dele. Tiago sempre teve uma personalidade muito forte, entendeu? Muito convicto de onde ele ia chegar e do que ele quer para a vida. E Deus, com certeza, abençoei ele poderosamente. Tiago entrou na van e jogou. Mas assim realmente foram ao começo de Tiago Galhardo. Tudo sempre diretamente ligado à sua personalidade. Em 15 minutos, tudo poderia estar definido. O que eu posso falar do meu amigo Tiago Galhardo, esse atleta hoje que está indo internacional aí, na crista da onda? Primeiro treme do Tiago Galhardo aqui, Campo do Bambu. Fizemos aquela resenha com os atletas. E começamos a perguntar as posições, né? Para poder o pessoal começar o treinamento. Meias tinham 8, 9, atacante vários. Aí quando eu falei zagueiro, ele quando viu que não tinha ninguém, ele levantou a mão. Só tinha ele. E ele não era zagueiro, né? Muito engraçado essa parte. Ele treinou como zagueiro. Em 15 minutos. A primeira bola que ele pegou lá atrás, ele deu a arrancada, foi levando até o gol. Botamos ele para jogar mais adiantado de volante. Em 15 minutos, a gente tirou ele do treino. E ele, com uma personalidade muito forte, falou Professor, 15 minutos só, rapaz, tu já fez tudo o que você podia fazer. E ali a gente separou ele. Num treino de 15 minutos, ele foi aprovado para jogar pela equipe de base do Bambu Atlético Clube. E muitas outras histórias que nós temos do Tiago. Que Deus continue te abençoando. Que Deus possa estar com as suas mãos poderosas sobre você, meu amigo. Vai e vence em nome de Jesus. Mas vamos voltar um pouco na história. Olhando essa carteira que está aparecendo aqui. E vendo hoje, Galhardo brilhar no Brasileirão. Seu Magno dos Santos, que em 2007, comandou o Tiago Galhardo na seleção de São João del Rey. Em Minas Gerais, terra do artilheiro colorado. Fala que ele era um coringa. Como seu Magno o definiu. Jogava em três posições do campo. Como muitos da história do futebol. Galhardo jogou na Várzea, em Carandai. De uma família de atletas, amadores e profissionais. Galhardo também jogou futsal. E é o seu técnico, Antônio Carlos Diogo. Do Atlético Clube, que fala sobre o atleta. O primeiro contato que eu tive com o Tiago Galhardo. Foi num torneio de inverno de futsal. Aqui no Atlético Clube São João del Rey. E que, no momento que a gente viu esse jogo, a gente percebeu nele muita qualidade. Logo após a partida, procurei o pai dele. E já convidei para que ele fizesse parte das equipes do clube. E ele já começou a fazer parte e se destacar. Em seguida, ofereci uma bolsa também para o colégio particular, o Frei Serrafico. Também, onde ele se destacou. E a gente percebia, realmente, que ele era muito focado. E que, futuramente, poderia ser um grande jogador. E é o que estamos constatando no momento. Hoje, realmente, ele é o cara do Brasileirão. Defendendo as cores do Internacional de Porto Alegre. E eu, como um professor antigo dele, talvez um dos primeiros. Desejo muitas felicidades para ele. Muito sucesso. E que nós estamos aqui, em São João del Rey, torcendo para que realmente dê tudo certo para ele. Abraço! Ídolo dos colorados. Galhardo não tem lugar guardado apenas no coração dos torcedores. Ele também tem lugar cativo no coração de Vitor Tadeu. Filho de seu amazônico. A quem Galhardo, com carinho e gratidão, ajuda. E aí, Tiago? Meus parabéns. Muita felicidade. Peço que Deus te abençoe cada dia a mais. Te dê muita força. Continue te abençoando cada dia a mais. Muita felicidade. Muita saúde. Que, nesse dia, você possa ser muito feliz. E muito grato por tudo que Deus fez. E te agradeço por tudo. Meus parabéns. Um abraço aí para você, amigão. E você lembra que Galhardo poderia não estar hoje em Porto Alegre se tivesse entrado o trem na estação Guilherme da Silveira? Pois bem, ele não pegou o trem para casa. E sim, pegou o da carreira. Como Mazola havia dito, o Campeonato Carioca de 2010 fora para Galhardo o da estreia, nos titulares pelos profissionais do Bangu, em um jogo contra o Flamengo, no Engenhão pela Taça Guanabara. O nosso grupo tem que ser assim. Um só quebra. O grupo todo, imagina. Se todo mundo estiver focado, estiver impactado em todos os setores, aí já passa com a parte táctica, a gente não perde essa partida. Tiago Galhardo, do interior de Minas, do Inter, artilheiro do Brasileirão.